A essa altura, as marcas registradas do romancista são conhecidas por qualquer um que tenha um interesse passageiro pela literatura contemporânea. Suas histórias se desenrolam como vapor subindo de um lago, fluindo em padrões aparentemente sem direção antes de formar algo indescritivelmente belo. Seus protagonistas costumam ser homens sem ambição que parecem contentes em deixar a vida acontecer com eles. Mas, à medida que são sugados para aventuras cada vez mais surreais, suas disposições passivas e vontade de concordar com as coisas rapidamente fazem com que as tramas bizarras de Murakami pareçam relativamente normais. Espectros translúcidos parecem assombrar a cidade após a tragédia, ainda se deslocando no metrô, aparecendo para trabalhar e fazendo suas tarefas diárias, mas sua presença não é perceptível para aqueles que sobreviveram. Kiyoko, Shoshana Wilder, essencialmente se transformou em um zumbi vivo, passando todo o seu tempo assistindo a cobertura televisiva do desastre ecológico, observando que o número de mortos já passou de 10 mil. Um dia, ela finalmente se levanta do sofá e abandona abruptamente o marido Komura, Ryan Bom Marito, funcionário de um banco local. Sua partida inesperada faz com que Komura fique apático, resultando em uma licença de uma semana do trabalho que o envia em uma jornada bizarra para a ilha nevada de Hokkaido para entregar um pacote secreto para a irmã de um colega de trabalho. Enquanto Komura se afasta do escritório, seu colega do departamento de contabilidade, Katajiri, Marcelo Arroyo se envolve em uma missão com um sapo falante gigante. Dublado pelo próprio Folds, para salvar a cidade de uma minhoca gigante que ameaça desencadear outro terremoto catastrófico. Esses três personagens principais têm suas próprias histórias pessoais, nunca interagindo um com o outro por um período significativo de tempo. Mas suas respectivas jornadas estão inestricavelmente interligadas. Mas as escolhas estilísticas que fizeram de Murakami um deus entre os escritores são as mesmas que o mantiveram longe de Hollywood. Como seus romances quebram alegremente as regras convencionais da narrativa, as únicas coisas que impedem o trem de sair dos trilhos são suas frases nítidas e seu domínio devastador da linguagem. Suas histórias são frequentemente contadas em primeira pessoa, permitindo que seu fraseado preciso haja como os olhos e ouvidos de seus leitores e protagonistas ao mesmo tempo. O nome Murakami será um ponto-chave de venda para um filme que deve se conectar com o público adulto, apesar do apelo cômico do sapo brincalhão. Este não é para espectadores mais jovens, em outros festivais. A Gebeca Filmes lançará o filme nos cinemas da França, em outros lugares. Este poderia ser um título de interesse para distribuidores de arte, aventureiros ou plataformas de streaming com curadoria. É um trabalho ambicioso, ou coleção de trabalhos, para tecer juntos em um todo coerente. Foldes talvez sabiamente não se preocupe em fornecer explicações para os mistérios que se desenrolam. Como tal Blind Vilo, Slepping Woman é fiel ao seu material de origem provocativo e questionador. Mas há uma sensação agradável, embora às vezes um pouco complicada, de histórias entrelaçadas e rornadas paralelas em direção a momentos de iluminação. A maioria dos quais envolve deixar de lado os aspectos insatisfatórios da vida que são considerados óbvios, relacionamentos vazios, empregos sem saída. Blind Vilo, Slepping Woman é uma versão refrescante da obra de um autor popular. Também é ambicioso por si só, especialmente porque chega logo após as adaptações de Murakami mencionadas, que receberam elogios substanciais. Ao embarcar em um caminho criativo verdadeiramente único e abraçar as facetas do trabalho de Murakami que pareciam infiltráveis Blind Vilo. Slepping Woman é uma homenagem elegante a uma potência literária cuja marca registrada de fantasia merece ser adotada em todas as formas artísticas. Talvez eventualmente o público seja agraciado com uma adaptação de Murakami que aborda o tema recorrente do imperialismo japonês, cujos vestígios culturais continuam a influenciar o país. Até então, um catálogo cada vez maior de ordes cinematográficas aos contos do autor mostra-se esmagadoramente divertido e inteligente. É difícil imaginar suas histórias mais famosas trabalhando em um mundo onde o próprio homem não tem controle total sobre todos os detalhes. Então clássicos como Kafka on the Shore e The Wind, Up! Bard Chronicle há muitos são considerados impossíveis de filmar por devotos de Murakami. O que não quer dizer que ninguém estava disposto a tentar. O autor é famoso por recusar praticamente todas as propostas de filmes que aparecem. Durante a grande maioria de sua carreira de 40 anos, os fãs cinéfilos de Murakami tiveram que se contentar com as imagens que...